É, parece que essa caneta do Arrascaeta no Carlos Alberto ontem deu o que falar. Mas isso vem de antes, desde essa declaração do Carlos Alberto. É Paulo Ribeiro e Arrascaeta que disputariam com o tiro. Irmão, eu ia jogar, um dos dois ia sair. Aí o criador que escolhe. Mas com certeza, você nem brigaria por vaga? Porra nenhuma, eu ia jogar. Você não limparia a chuteira do Arrascaeta. Então deixa eu te fazer, vou mandar uma pra ele. O Arrascaeta ganhou mais título do que eu. Ganhou mais título do que eu. Quanto título você tem na carreira, Carlos? Quanto título? Não, 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 não interrompe não, Júlio, não interrompe não. Deixa eu me complementar o pensamento dele. O Arrascaeta ganhou mais título do que eu. Não ganhou? Não ganhou mais título do que eu. E antes do jogo das estrelas que aconteceu ontem, o Carlos Alberto foi perguntado sobre o Gabigol. Ele respondeu isso aí. Mas eu sei que você adora ele. Eu queria que você falasse se você acha que ele é um jogador chato, se ele não é, qual a sua opinião sobre ele? Ele é insuportável. Mas logo no início do jogo, o Arrascaeta já deu a resposta com essa caneta aí. Papai, Arrasca botou em trás pernas o Carlos Alberto. Olha o cara do Carlos Alberto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, vai, vai. Essa vai dar o que falar. E eu acho que o Carlos Alberto não levou muito na esportiva, não. Uma palavrinha aqui rapidinho. Como é que tá dentro do campo aí? Tô vendo que tá uma disputa grande entre você, o Arrascaeta, a torcida pegando no seu pé, tudo o Flamengo, maioria aqui. Não, não tem disputa não. Eu sou ex-jogador, vim pra brincar. O objetivo aqui é arrecadar os alimentos. Agora, os caras tão em alto nível jogando ainda, né? Então tem que fazer a diferença. Mas mesmo assim a gente tá chegando. Vai na raça. Vamos na raça. E vem cá, vem cá. Segundo tempo, segundo tempo. Vai virar? Vai virar? E depois do jogo, o Flamengo foi comentar sobre o assunto lá no Twitter. E o Arrascaeta respondeu com não vem mais pro Carlos Alberto. E hoje de manhã, ele postou essa foto com a seguinte legenda. Linda manhã, bora treinar um pouquinho que ontem deu o que falar. E o Gabigol ainda respondeu essa publicação do Arrascaeta com uma risada e um olhinho. E parece que o Carlos Alberto não gostou muito e começou a postar várias indiretas no seu Instagram. Caralho. Deixa eu te falar uma parada, rapaziada. Só pra esclarecer. Cara, futebol faz parte. E assim, na onde eu cresci, a caneta, ela só vale quando completa. Mas enfim. O paparazzo rubro-negro, eu achei que ele era meu parceiro e tal. Já foi no meu programa. Mas ele é pela saco, bundão. E eu vou te marcar aqui, paparazzo rubro-negro. Tu é um pela saco. E tu não aparece na minha frente não, tá? Seu babaca. Que isso, meu irmão. É sério que tu sentiu desse jeito? Não, não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Só porque eu postei as paradas do Arrascaeta dando caneta? Pelo amor de Deus. Ele ainda tomou uma chamada ontem porque tava cobrando o Hendrick num jogo festivo. Então já deixa aí nos comentários o que você tá achando dessa treta toda. Não esquece de compartilhar pros amigos e deixar o like nesse vídeo também. Tchau. 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 Tchau.